Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal Se você não me conhece, eu sou a Vaninha aqui de Recife e eu faço resenha sobre perfumes acetinados, cremes hidratantes, óleos corporais e muito mais Gente, por favor, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, compartilha, comenta se você gostou do vídeo Se você usou algum produtinho aqui, dos que eu já falei, isso ajuda muito a engajar o meu canal e me motiva também a estar divulgando muitos outros produtos que eu possa estar trazendo aqui pra vocês, tá bom gente? Gente, eu vim aqui mostrar pra vocês uma excelente alternativa pra você que quer provar aquele perfume que é um pouquinho mais caro da Boticário Mas você não tem condição, você não sabe se vai se adaptar a ele, né? Você não sabe o cheiro e tal e você quer testar Então eu vim aqui trazer uma alternativa maravilhosa pra vocês, bem baratinha, uma alternativa que vale a pena, tá bom? E você vai ter aí uma noção de como seria o desenvolvimento daquele perfume no seu corpo Não é exatamente a mesma coisa, porque venhamos e convenhamos É uma versão mais barata, né? Então não dá pra ser exato, mas que se aproxima sim muito dos perfumes que é o Boticário Ela disponibiliza, tá bom? Eu vim trazer aqui pra vocês, gente Um maravilhoso Body Spray Ou seja, é um desodorante Tipo aquele, gente, que a Natura tem, sabe? Do Kayak e de vários outros produtos lá, né? Que muitas vezes a gente comprava até em refio Né? Uma garrafinha branca, sabe? Eu não sei se ainda é assim a garrafinha branca Mas tem os desodorantes que a Natura Ela vende, assim, né? Dos perfumes, das versões dos perfumes Então, quando a gente não podia comprar o perfume, né? Já que era mais caro A gente comprava essa versão de desodorante Mas que a gente também pode colocar em todo o corpo Principalmente naquelas partes do corpo Que a gente tem uma maior circulação sanguínea, né? Aquelas partes mais quentes Que fazem com que a gente projete mais o perfume, tá? E a versão que eu trago aqui É o Egeo Dolt Da Oboticário Gente, ele é maravilhoso Eu nunca tinha sentido, na verdade, né? O cheiro do perfume mesmo, né? Quer dizer, ainda não senti O cheiro do perfume mesmo Mas quando eu fiz a comparação, né? De outros Body Express com o perfume Eu vi que se aproxima muito, né? Aquela pequena diferença Talvez porque essa versão aqui Tenha um pouco mais de álcool Mas dá pra gente se aproximar sim, tá? Um exemplo deles que eu conheço Eu tenho o Body Spray do Florata Blue E eu sei o cheiro que é o Florata Blue O perfume porque eu já tive Então, essa aqui é uma excelente opção Pra você utilizar E você saber se vai se adaptar Ao cheiro do perfume Porque também é uma coisa Você sentir agora, né? Pra sentir pronto Não Uma coisa é você Tá com a versão que dá pra você colocar E sentir ao longo do dia Inclusive, você pode reforçar também Ele, né? Quantas vezes você quiser Se você tiver só usando ele Ou até pra reforçar o perfume Se você não quer dar muitas borrifadas do perfume Pra não acabar logo Já que é um produto um pouco mais caro Você pode fazer isso Você pode colocar o perfume Sei lá, quatro borrifadas E pelo corpo você pode colocar esse aqui Que ele vai durar, viu? Principalmente na roupa Ele fixa muito bem Gente, sabe aquele... Ele tem 100ml, tá? Até mais do que o perfume Porque o perfume, ele tem 90ml E essa aqui é uma versão que eu comprei bem baratinha Tava na promoção da Black Friday E eu comprei por R$19,90 Muito bom Ele é um desodorante para axilas Mas que também você pode colocar no corpo todo, tá? Não vai irritar Tranquilamente Se você se dá com ele na axila Você vai se dar com ele no corpo também Tá, gente? Ele é muito bonitinho Achei tão legal, tá? Dá pra você colocar numa bolsa pequena Tranquilamente Aí você vai sair pra um barzinho Não sei o que Aí você vai no banheiro Vai retocar a maquiagem Retocar o perfume também Com esse bonitinho aqui Gente, ele me lembra Não sei se pra vocês que usam perfume Vocês vão ter a mesma percepção Mas ele me lembra muito A maçã vermelha Um cheiro lá no fundo De uma maçã bem vermelha Bem madura Bem gostosa E suculenta, tá? Mas ele é bem gourmandzinho Mas ele não é um gourmandzinho enjoativo Ele tem... Eu vou sentir de novo, tá? Pra relembrar aqui Mas ele tem algodão doce Eu sei que ele tem algodão doce Porque ele também me lembra um pouquinho Mas ele me lembra mais A maçã vermelha Bem suculenta Bem madura Vamos ver aqui Como é o borrifador dele, tá? Ó Ele borrifa muito bem Ó, ó Tá vendo? Gente, ele é uma delícia Gente, é Uma delícia Eu não sei se vocês lembram Se você não viu Volta aqui no canal Pra você ver os vídeos Que eu já postei Mas eu falei aqui Sobre um hidratante Da Eudora Rouge Rouge Eudora Rouge Um vermelho Aí eu falei assim Gente, dá pra vocês Associarem ele, né? Usarem ele Juntamente com um Egeu vermelho Só que eu não lembrava o nome É exatamente esse aqui Porque como aquele hidratante Ele lembra muito Uma maçã bem caramelizada Bem vermelhinha Bem madura Sabe? Bem gostosa Tipo maçã do amor Pronto E esse daqui também Lembra, gente? Ó Ele me lembra Só a maçã Não a caramelizada Só a maçã É um cheiro muito gostoso Não é enjoativo E como eu falei Como essa aqui é uma versão mais barata Não dá pra você Querer assim Que tenha a mesma projeção A mesma fixação do perfume Porque não vai ter Tá? Essa aqui é uma versão mais barata Que vai fazer com que você saiba Como é mais ou menos O cheiro do perfume Ou melhor Exatamente o cheiro do perfume Só que essa versão aqui Tem um pouquinho mais de álcool Mas ela sai logo Tipo, borrifé aqui Veio o álcool Mas agora já não tô mais sentindo Tá? Ele tá muito gostoso Tá? Uma delícia E eu super indico Tá, gente? Sem contar que eu acho Essa garrafinha Muito bonita Mas eu vou falar pra vocês Dos componentes Que compõem Esse cheiro Tá bom? Nesse Body spray aqui Né? E no perfume Também que é a mesma coisa No topo você vai ter A cor de sorvete De framboesa Nectarina Talvez essa É, pode ser É, framboesa É, é isso mesmo Posso ser Framboesa Mas ele casa Muitíssimamente bem Com O hidratante rouge Da Eudora Muito bom Se eu não tivesse lido aqui Framboesa Eu não teria Pensado nisso Mas até que lembra É framboesa mesmo Mas casa muito bem Se você comprar ele Pra usar com O hidratante Ou se você for comprar A versão do perfume Pode usar com O hidratante rouge Da Eudora Que você não vai se decepcionar É o casamento Perfeito Tá bom? É, no corpo A gente tem aqui A cor de algodão doce Anês Violeta E madresilva No fundo A gente tem O âmbar Baunilha Favaton Caçandalo E musk O musk Eu não sinto muito não O musk Eu sinto muito lá no fundo Sabe Pra dar aquele frescor Aquela refrescância Muito boa Mas O objetivo mesmo De trazer O Egeo Body Spray É esse mesmo Até se você gosta do perfume Mas você não tem condição de comprar Pode comprar essa versão aqui Que você não vai se decepcionar É muito cheiroso Ele vai durar sim, gente Projeção 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 Uns 20 minutos Vai 20 minutos Estourando A projeção No máximo 20 minutos Não vai durar Tanto tempo assim E na pele Vai durar Uma hora É uma hora, gente Duas no máximo Tá? Mas também Não dá pra você Exigir tanto De um produto Que tem o mesmo cheiro Do perfume Só que é infinitamente Mais barato Do que o perfume E vir mais Do que o perfume Né, gente? Bora dar um desconto Também, tá? Então é isso Espero que vocês gostem Eu vou trazer Outras Resenhas De outros Body Spray Que eu tenho aqui Mas E tem um Que é bem diferente Do perfume Esse é o único Que eu vi Que é diferente Lembra Mas ele tem Muito mais verde Depois eu trago aqui Pra vocês verem Qual é, tá bom? Acho que o próximo Vídeo Que eu vou Jogar aqui Vai ser sobre ele Tá? Espero que vocês gostem Gente, é muito cheirosinho Ó, vou até colocar aqui Dá pra você usar Tranquilamente Pra dar uma saída Pra dar uma retocada Ó Pra dar uma retocada Gente Ele é muito bom Como eu falei Tá com perfume Sei lá O perfume Tá lá no finalzinho Você não quer usar tudo Pra não acabar Porque é caro, né? Então você bota o perfume Nas áreas quentes Que é pra exalar mais E esse aqui Você coloca pela roupa Pra dar uma Potencializada maior Tá, gente? Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E é isso Egeodote Maravilhoso Gostoso E super indico Beijão pra você E até o próximo vídeo Não se esquece Se inscreve no canal Compartilha Comenta O que você achou Se você já usou Fala aqui pra mim Porque vai me ajudar muito Tá? Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau